E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Streamings Brasil. A Netflix lançou Quem Matou Sarah e a série rapidamente chegou ao top 10. De origem mexicana, a produção de suspense conta com diversos momentos frenéticos e muito quentes. A trama gira em torno de Alex, um jovem que vê sua irmã sendo assassinada e acaba levando a culpa por tudo o que aconteceu. Após 18 anos preso, ele sai em busca de vingança contra uma das famílias mais poderosas de sua cidade. Sua busca pelo verdadeiro assassino de sua irmã acaba desencadeando uma série de descobertas que ele nunca imaginou. Com essa premissa cheia de suspense e um final em aberto, os seus rapidamente querem saber o que vai acontecer na segunda temporada de Quem Matou Sarah. Antes de te passar todos os detalhes que já sabemos, eu queria te pedir para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Assim você não perde nada da Netflix. Para quem está ansioso para saber quem matou Sarah, temos uma ótima notícia. A Netflix já renovou antecipadamente a série para a segunda temporada. E o melhor, já confirmou que o novo ano da série chega em 19 de maio de 2021. Ou seja, não teremos que esperar muito mais para saber o desfecho do assassinato da jovem. Aliás, quem assistiu a primeira temporada completa viu que a própria Netflix deu a entender que a série ganharia uma continuação através de um teaser. Sobre o enredo e continuação, como vimos na primeira temporada, a série mescla o tempo todo com as lembranças do período da morte de Sarah Guzman. Além disso, vemos como foi o período em que seu irmão, o protagonista da série Alex, ficou na cadeia. E claro, como se preparou para enfrentar os lascano. Até o final da primeira temporada, quem matou Sarah não deixa claro quem de fato sabotou o equipamento que Sarah usava. O que sabemos até o momento é que a jovem estava envolvida com diversas pessoas que poderiam querer sua morte. Desde o chefe da família, César, que a engravidou, passando pelo romance platônico de Herói, até o aliado Sérgio, que a flagrou assistindo uma fita de tortura das garotas presas no cassino. De qualquer forma, a série deixa mais perguntas do que respostas inicialmente, já que vemos Herói com um canivete perto de sabotar o paraquedas. Certamente, o mistério da segunda temporada de quem matou Sarah vai se expandir. Afinal, existem muito mais perguntas do que respostas. Como vimos, existe um lado de Sarah que ainda não foi conhecido. Portanto, caberá ao próprio Alex adaptar sua abordagem e ampliar sua busca, caso queira descobrir a verdade sobre sua irmã. A filha de Dom César, Heloise, o ajudará e a raiva que seus filhos, como José Maria, podem ser os pilares para a destruição do empresário. Por fim, também descobriremos de quem é o corpo que Alex encontrou em seu jardim. O criador do programa, Valenzuela, explicou que em uma entrevista recente, que para lançar uma história com sucesso em uma plataforma de streaming online, é necessário ter um arco que dure pelo menos três temporadas, e possivelmente mais. Portanto, podemos esperar que a história de quem matou Sarah dure pelo menos mais duas temporadas. No entanto, teremos que esperar pacientemente por elas e pelas respostas que eles trazem. E você, ansioso por novos episódios de quem matou Sarah? Não esqueça de deixar seu comentário, ok? Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!